Minha eu safari Sirudi nyuma, mime amua Kumufata Yesu, mimi nasonga Asonga mele, natena sirudi Sirudi nyuma Jopo ibilisi, ananisu ia Mimi nasonga, nasonga bele Jopo ibilisi, ananisu ia Mime sirudi Sirudi nyuma Mimi nasonga, nasonga bele Natena sirudi Sirudi nyuma Mimi naenda Naenda Mimi naenda Naenda vigo Mimi nasonga Mimi nasonga Na songa Mimi nasonga Na songa bele Bimmi sirudi Mimi sirudi 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 Mimi sirudi Sirudi nyuma Mime amua Mime amua Mime amua Amua Mime amua Mime amua Kumufata Yesu Mime amua 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 Me sobrou E me sê rodi E me sê rodi E me sê rodi E me sê rodi Sê rodi no mar O amou E me amou E me amou Amou E me amou E me amou O fata é só